Muito obrigada Da minha infância, em Cabo Verde, tenho as melhores recordações possíveis. Eu nasci na Guiné, mas passei a minha infância em Cabo Verde. Fui de Bissau para a cidade da Praia aos 4 meses, portanto ainda bebê. Vivi na cidade da Praia até aos 10 anos. Vivi dos 10 aos 14 no Miguel, na ilha de São Vicente. E foi em Cabo Verde, sem dúvida, que a música entrou na minha vida. Música Música todas ficaram em mim, na minha memória. E eu, muito mais tarde, já estando aqui na Europa, tive mais contato, mais discos, concertos. E essas memórias musicais todas, hoje em dia, fazem parte e estão presentes na música que vou fazendo. Música 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 E encontrei aqui também outros amigos e tive contato com a comunidade de Casa Tema, em Portugal. E foi aqui em Lisboa que a música entrou com força na minha vida. Costuma-se dizer que, e eu acho que foi obra da tal saudade, foi aqui em Lisboa que eu comecei a ouvir mais música de Cabo Verde. Foi aqui que eu comecei a cantar mais módulos em casa. Foi aqui que o meu pai que encontrou um irmão que já vivia em Portugal há muitos anos e que começaram a tocar com muito mais frequência, com maior frequência em casa. Lua no ar, lua no ar, temos que ir raiar. Lua no ar, lua no ar, lua no ar, temos que ir raiar. E tive contato também com grandes artistas, com grandes músicos cabo-verdeanos que viviam cá. Música 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 Já está só assim Aqui não é só encampar Vocês não apanhem esse tipo de coisa, eu tenho que ir controlar Posso ser tão brincadora nessas coisas Meio que novos Venham Esquecem Não é? O que é? Eu Ela rir Ela está a rir sempre Ficou bom?